Oi gente, bem-vindos a mais um vlog de Las Vegas. Esse é o terceiro vlog, lembrando que o primeiro já tá aqui no meu canal e o segundo tá no canal da Fabi. Tem a playlist aqui em cima e aqui embaixo pra vocês irem conferir, acompanharem tudo. Hoje é sexta-feira, a gente tem uma programação bem legal. Agora são... que horas são, ó? 8 e 11 da manhã. Vamos pra balada, sextou, enfim. Venham com a gente neste dia maravilhoso. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Deixa o seu joinha que é super importante. E compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas, com todo mundo. Ontem a gente fez um passeio maravilhoso de helicóptero. Fomos pro Grand Canyon. Muito incrível. Tá lá no vlog no canal da Fabi. Foi, tipo, demais. Tô aqui no quarto, eu acordei, gente. Umas cinco e meia da manhã, com os nossos vizinhos maravilhosos falando, gritando. Acho que eles tinham acabado de chegar, assim, da balada. E aí, quando foi umas seis da manhã, eles ligaram música. Tipo, mó alto, achando que... Beleza. Seis da manhã. Ainda bem que eu já tinha que acordar mesmo, porque eu precisei lavar meu cabelo, secar meu cabelo, me arrumar, fazer algumas coisas. Então, já acordei cedo naturalmente mesmo. Mas, assim, poxa, amigos, chateado. Gente, juro, a música só parou agora. Ficou um tempão tocando. Acho que eles foram dormir. E deixa eu mostrar pra vocês a vista do nosso quarto. Que dá pra ver o hotel New York, New York. Olha. É, tem reflexo. Mas ali está o MGM. Ali está o New York, New York. Tá um dia lindo, super sol. Gui está aqui trabalhando. Tá trabalhando, mó? Estava trabalhando até agora. Já trabalhei também. E partiu. Eu estou fazendo vídeos de looks da viagem. Os looks que eu estou usando aqui, em breve, vai estar no canal. Então, se inscreve aí pra não perder. E clica no sininho pra receber as notificações. A gente veio na placa de Las Vegas tirar foto. Super famosa. A gente chegou cedinho e já está uma fila aqui. Então, quem vier, quem quiser tirar foto, venham cedo, gente. Agora, a gente veio em Downtown Las Vegas. Que é tipo o centro de Las Vegas. A gente veio conhecer. Primeiro, tomar café da manhã. Num restaurante vegano. E é muito legal porque aqui tem esse mapa. E aí você coloca o seu fim da região que você é. Já estava meio cheio. Nossa, olha aqui quantas aqui, ó. É, dos Estados Unidos. Ah, alguém colocou um bermuda aqui. O restaurante é super fofinho. Ele se chama The... The Genation? The Genation? Acho que é assim que fala. É muito lindo. A preferida de estar um gramado, assim, em vários pontos bonitos pra tirar foto. E aí a gente vai passear aqui pela cidade. E vamos mostrando pra vocês. Tem várias paredes bonitas, sabe? Com artes. Bem legal. A gente pediu vários pratos pra dividir. Então aqui tem tipo uma panqueca com pêssegos. Abacate na torradinha. Esse é tipo uma rabanada. É uma french toast. E waffles. Gente, as comidas estavam maravilhosas. Eu amei esse restaurante. Aqui é um pouquinho longe de onde a gente tá. Talvez uns 20, 30 minutos. E me lembrou um pouco de Williamsburg, assim, no Brooklyn. Tem vários prédios baixinhos. Enfim, a gente tá entrando agora no Container Park. Que é um espaço onde tem vários containers. Como o nome já diz. Vamos ver, vamos ver. Tá vazio por aqui. É gostoso de caminhar, sabe? Tem várias lojas e restaurantes. Tudo nesse formato, assim, de container, sabe? Ó, aqui tem shows. Ai, que legal. Gente, a gente tá passeando aqui por Old Town, né? Las Vegas. A gente acabou de passar pela Fremont, que é a avenida principal aqui da Las Vegas Velha, digamos assim. E aí tem várias paredes, tipo, várias paredes com grafitadas, né? Mas a Nina decidiu tirar foto aonde? Nas plantas que tem em qualquer lugar. Ninguém vai saber que essas plantas é em Las Vegas. Ó, tá vendo? Tem várias paredes. Ela contou que todos... Todo ano, em setembro, tem um festival de música aqui na cidade. Vêm pintores, artistas de vários lugares do mundo. E eles mudam as pinturas das paredes. Então, todo ano é um grafite diferente. Bem legal, bem diferente. Meio beco do Batman, misturado com Califórnia, misturado com... Como você falou? Williamsburg. Sei lá. É bem diferente da Strip, da avenida dos hotéis. Bem, bem diferente. A gente veio almoçar no Hotel Wynn. E assim, gente, aqui os hotéis são cheios de lojas e atrações e restaurantes. Então é um passeio mesmo, sabe? No hotel. Olha que lindo esse lugar, gente. Eita, Maria! Ai, gente, olha que lindo! Aqui, em vários hotéis, tem festas na piscina. Você compra o ticket, depende muito do DJ que vai vir tocar. E aí é uma piscina que tem drinks e música e tal. Tá bombando. E esse é o Beach Club do Incore, do Hotel Incore. Tipo, o Wynn e o Incore, eles se juntam. Dá, tipo, no mesmo lugar. Quanto homem, quanto mulher? 100 dólares, homem e 55 milhares. Ah, tá. Toca DJ e tal. Cada dia tem um DJ diferente. Caraca! Chegamos no Hotel Venetian, que é esse de Veneza, que tem a gôndola, os canais e o céu azul. Olha esse céu. É muito legal esse hotel, gente. Vai até onde essa gôndola? Vamos descobrir agora. Venha! Olha, aqui tem os preços das gôndolas. 29 dólares por pessoas, por pessoas, por pessoas, por pessoa. Tem a gôndola daqui de dentro do hotel e tem lá de fora também, que a gente vai lá, que a nossa é lá fora. Ai, é muito fofo aqui, gente. Muitas lojinhas, tem a pontezinha. E essa é a Piatra San Marco. Ai, olha que bonitinho! Saudade, gente. Saudade. É legal, a pedra também. É a mesma coisa. É legal, né? É a mesma coisa? Nossa! Fofo. As pontezinhas, olha. E esse céu, amor? Mara, né? Olha os restaurantes aqui. Eu já comi nesse restaurante, é muito gostoso. Italiano, né, gente? Perfeito, sem defeitos. Nosso passeio de gôndola vai ser aqui. Vai ter uma música agora, gente. Romântica, estamos na gôndola, que é na parte de fora. Ei, bela coisa. Nessuno sa la erita. Alá, più piano. Nessuno sentirá. A gente vai almoçar aqui no Venetian, num restaurante que chama Black Tap. Olha que legal, é de hambúrguer, assim, é bem americano e é super lindinho. Chegou a comida! Os hamburgãos. Mais. Thank you. Gente, olha isso. Nossa, olha o tamanho da onion ring. Nossa, é uma pulseira, dá pra pôr no braço. Tem que quebrar, tem que quebrar. E ó, a Nina, arrasou. Mais. Fiquei molho rancho ou a maio? Mais. Então, galera, a gente pediu milkshake. Olha esse milkshake. milkshake de algodão doce. Meu, tá muito lindo pra tirar foto isso. Muito bonito. Por onde começa? E olha o que eu pedi, gente. Puxa aí pra você ler. Paran! Tenha um bolo em cima. Sério, gente, olha isso. Perfeito, cara, sem defeitos. Olha isso. Tá vendo que daqui a gente já vai pro canal. Vai dar uma dorzinha de barriga? Vai, certeza. Gente, fiz umas comprinhas. Mandei entregar aqui no hotel. Eles têm, tipo, um próprio FedEx aqui dentro. Comprei torneira pro QG. Três torneiras. Não tá pesado, né, gente? Não. Três torneiras e umas coisas de HD, memória e tal. Gente, algumas horas se passaram. A gente foi pro hotel. Deu um relax por lá. Tomamos banho, a gente se trocou. Tentamos dormir, mas não. Tentamos dormir, mas ia ser pior. E estamos indo para a night, né, galera? Opa! Hoje em dia, hein? A gente vai jantar. Depois a gente vai pra uma balada. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Da que horas você vai aguentar, amor? Ai, gente. Vamos ver. Vamos ver da que horas eu vou aguentar. Porque balada não é pra gente, né, mozão? Não. Mas tem que ver a gente já tá no papel. Olha como que eu tô comendo aqui. Você faz o pedido aqui. Ali tem uma parede de drinks. Aqui vem de drinks. Drinks. E tem essa música super alta. E o Gui tá super feliz, olha. Nos Estados Unidos, gente, a maioria dos lugares, dos estados, não pode beber na rua. Mas aqui nesse estado, que é nevada, pode. Só não pode sair com um pedido, não sabe, garrafa de pedido e tal. Mas você pode beber na rua. E aqui tem vários lugares que tem drinks, como eu mostrei. Até no Taco Bell tem. E tem muitos daqueles drinks grandões. Tipo, pop grandão, drink colorido. Estamos atrás de um desse. Nesse momento. Vou procurar. Até na farmácia vende drinks. Gente, aqui tem várias baladas. Assim, cada hotel tem algumas baladas diferentes. Depende muito da atração do dia, do DJ que vai tocar. O preço varia. Mas uma dica boa é achar o promoter dessa balada. Geralmente os promoters ficam mais que voazô nos hotéis. Distribui na frente da balada mesmo. E aí eles te colocam na lista. E aí você não paga nada mais não. Mulher. O Foxberry. O que der é ótimo. Vagam. Mas se for lá que o promoter não paga, tem open bar. E homem, se tiver acompanhado, consegue ir pra uma volta. Gente, eu tô achando massa. Porque tem várias despesas de solteiro rolando. Aí passa a mulher, a noiva. E as amigas, tudo com faixinha de madrinha. Não sei o que. Várias, várias. Já quero minhas despesas de solteiro aqui. Gente, sério. Muito engraçado. E aí elas passam com as maiores sucessos. Todo mundo que sente uma pra eu volto em Outerly. Ah, eu acho demais. Sabia, cadê só? Ai, eu vou cantar com a meu véu. Gente, tem uma penteadeira na balada. No banheiro da balada. Eu vi uma tiazinha aqui. Eu amei de outras faixas de solteiro. Várias faixas de carinha. Um monte de coisa. Sério. Mara. Amei. Como chama a balada que a gente foi, pessoal? Você que sabe ler. Marquis. 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 Que maravilhoso. Tem tamanhos. PMG. Tem duas cores. Três cores. Preto, prata e dourado. Que foi. Será que ele tá animado, gente? Ele tá muito animado. Já peguei a minha, ó. Sapatilha. Vou pôr agora no meu pé. Porque está doendo muito. Já estou aqui, ó, usufruindo da minha sapatilha Meu saltinho baixinho, gente, mas, meu, a gente andou bastante hoje Estamos aqui prontos pra dormir Dica importante que eu nunca vi ninguém falar sobre Vegas Hidrate-se tanto de água quanto de hidratante pro rosto, pro corpo, pros lábios O tempo aqui é muito seco e você fica toda ressecada, né, amor? Você sente ressecada, assim Então hidrate-se, passe protetor solar também porque é muito sol Mas esse seco, esse tempo seco dá uma agonia, uma aflição Então eu estou toda hidratadíssima aqui Pronta pra dar um tchau pra vocês Boa noite, obrigada por acompanharem Um super beijo, deixa o seu like, se inscreve Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri